Nos vales do Mucuri e Jequitionha, numa operação da Polícia Militar Rodoviária, 11 veículos com indícios de adulteração, a maioria motocicletas, foram parar em cima de um caminhão guincho para serem recolhidos a um pátio credenciado do Detran. As apreensões aconteceram nas rodovias que cortam as cidades de Catuji, Nanuque, Teoflotone, Águas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Itaubim, Jequitionha e Novo Cruzeiro. Os donos devem ser responsabilizados se ficar comprovado algum tipo de crime. Segundo a polícia, a caminhonete era clonada. As motocicletas tinham chassi ou numeração raspada. Os veículos foram apreendidos em nove cidades do Nordeste Mineiro nos últimos 20 dias. Em menos de 20 dias, 12 veículos adulterados apreendidos na região da 15ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. As motocicletas, além de oferecer agilidade, são alvos preferidos de criminosos nas ocorrências de furtos e roubos. O condutor do veículo é encontrado em situação de adulteração, ele pode responder pela receptação ou mesmo pela adulteração do veículo. Ele, sendo ou não pessoa de bem, ele será preso, conduzido à delegacia, o veículo será apreendido. Além dele responder por um processo criminal, ele vai perder o valor investido caso ele seja o comprador. As autoridades recomendam que antes de comprar um veículo, a pessoa faça uma verificação do que está sendo adquirido para evitar transtornos e até mesmo uma ação judicial. Nós sempre temos orientado a população que na aquisição de um veículo, algumas medidas devem ser tomadas. Procure o setor de trânsito ou um policial militar ou civil para que esse veículo seja consultado. Dados de motor, dados do chassi, documentação. Tem quadrilhas também esquentando documentos, mas a polícia militar rodoviária na fiscalização utiliza um dispositivo para averiguar aquela documentação. O policial ainda faz um alerta sobre os valores bem abaixo da tabela, o que pode ser um sinal de armadilha. Muitos desses veículos são furtados em outras regiões. Por ter um preço, uma aquisição mais fácil devido ao valor, então acaba tendo um índice maior. Um veículo, motocicleta, adulterado ou clonado, tem pessoas alegando ter comprado por R$ 2 mil. Então é até para se desconfiar de alguém vendendo um veículo por um valor tão baixo. Essa pessoa iludida de que aquele veículo não trará problemas, compra. Mas aí vem uma série de problemas. Prisão, processo criminal, caso precise de um emprego, pode ter o nome sujo e dificultar entrar em uma empresa. Então são consequências gravíssimas de uma simples compra de um veículo com problema.